oi, oi, oi uuuuuh aí primeiro você fecha a cabeça da vaca cuidado tem a música da curva, viu ei, tchau vaca ruim mexia, oi oi isso aqui é um cartilho isso aqui é do rio não oi, oi um, uma, uma um, olha marra bem Tem unas que até caem na cocheira Tem DE 3 Ah, oh, oh Ah, oh, oh Ai ó, se arruma Oh, oh Oh, oh Tem umas que dá cois Senhora da indy⁯.. Mas sensação, calma Oh, oh Ai tá pronto aqui Agora você pode tirar o leite Depois que você tirar você assorta aqui ó Muito cuidado Muito cuidado하다 Na hora de soltar a aveá na chifrada Oh Ele quase enfurou tudo Não tem chifre não, Ravão Nossa, vai! Cheat!